Não queres acompanhar o Martim numa pergunta cantada para a Mariana? Já que tu tocas piano, o Diogo entrou no conservatório aos 9 anos, portanto, diz ele, nós não temos provas disso, portanto, vais provar agora essa história. Portanto, temos um piano de propósito, não é para o David Antunes, foi para ti. Por acaso, o David Antunes também vai tocar. Então pronto, Diogo Lopes. Diogo Lopes e Martim Torres. Isto é capaz de se enfrentar aqui o programa, portanto. Reparem-se. Podemos acabar depois daqui. Sabes, Mariana, que eu e o Diogo juntámos-nos há algum tempo à coisa de 3, 4 meses atrás para preparar este momento e estamos muito orgulhosos disto. Espero que gostes. Mariana Monteiro, nascida acima de Aveiro, de ar calmo e gentil, como quem vem de Arganil. Não leves a mão o que eu vou perguntar aqui. Mariana, diz-nos porquê que te chamam Tsunami. Mariana, diz-nos porquê que te chamam Tsunami. Mariana, diz-nos porquê que te chamam Tsunami. realmente tem um problema que é que as coisas tropeçam à minha volta. As coisas tropeçam à minha volta. Não se pode levar a sua excelência para um museu, é isso? Exato. Não é conselhável. Pode levar. Então para aqueles museus que têm seguro nos quadros. É isso. Têm seguro.